Nós temos agora, vamos completar 10 anos da lei Maria da Penha e essa audiência aqui demonstra que nós precisamos aprofundar o debate, principalmente em relação ao artigo 12b. E é importante, a democracia permite isso. Nós temos algo em comum, que é a defesa do direito da mulher. Mas não vejo que uma mudança na lei Maria da Penha deve ser feita de forma rápida, porque ela foi uma lei discutida exaustivamente no Brasil todo, com todos os movimentos sociais. O que nós vimos aqui é isso, a necessidade de nós avançarmos muito mais no processo de discussão, para que nós possamos ter qualquer mudança que venha a fazer, nós possamos ter exaustivamente discutido com todo o segmento da sociedade, com toda essa rede de proteção também em relação à mulher. Nós queremos um momento rico da democracia que nós precisamos avançar. 10 anos, vamos procurar ver como é que está e também o desafio que nós temos nessa lei. E nada melhor do que você discutir com o movimento social que representa a mulher brasileira. Brasília em Destaque